A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou a primeira reunião ordinária do ano em sistema híbrido. Alguns deputados compareceram de forma presencial e outros por videoconferência. Na pauta, um requerimento para a realização de um seminário em Joinville que deverá debater o transtorno do espectro autista. Os participantes das áreas de saúde, educação e assistência social vão discutir políticas públicas para melhor atendimento das pessoas com autismo no norte do estado. E esse seminário solicitado pelo deputado Fernando Kreling é mais um daquele que representa a angústia de tantos pais, de tantos profissionais da educação, de saúde, que vêem cada vez mais o número de casos do transtorno do espectro autista serem diagnosticados e a dificuldade que tem estrutural de fazer com que haja aprovação do segundo professor e mesmo o manejo desses casos, muitas vezes, leves e também muitos casos complicados, grave repercussão. Então, esse seminário é mais uma demonstração da Assembleia Legislativa e da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência que vai levar a Joinville e região em formação de qualidade. A data e o horário do seminário ainda serão definidos.